Em 1925, de espaço em espaço, faziam uma derrubada de matas. E coincidiu de se fazer uma derrubada onde é hoje São Domingos. Em 1926, cinco pessoas vieram e começaram a colonizar a Soma aqui em São Domingos. Em 1949, São Domingos vira distrito de Colatino. Aliás, São Domingos chegou a passar a cidade. Mas o prefeito de Colatino na época, Dr. Raul Gilberto, entrou na justiça e conseguiu reverter a emancipação até 1988, quando vira cidade de fato. Toda a população da região se mobilizou. Foram coletadas mais de 5 mil assinaturas para passar São Domingos à cidade. Esse pedido foi encaminhado à Assembleia e a Assembleia aprovou a emancipação de São Domingos. A grande sorte de São Domingos foi ter eleito como prefeito uma pessoa que participou da vida da cidade já desde os primeiros tempos, que é o Domingos Pagani. E em 1992, eu fui eleito primeiro prefeito. E o que me marcou foi o apoio dos amigos. Eu não tinha pretensão política, não. Mas só pelo fato de gostar da terra, né? E querer fazer um bom trabalho. Nós temos orgulho de dizer que tem uma grande indústria no São Domingos a nível de mundo. Chama-se mineração guidone. Atividade Rocha Fundamental, ali se iniciou o processo de pesquisa da extração no ano de 1988. Desenvolveu-se todas as pesquisas, todos os projetos ambientais. Em 1990, começou-se o processo de extração de blocos e a comercialização de blocos. Em 1995, começou-se o processo de beneficiamentos. O que levou a fundar a mineração guidone foi a aptidão da nossa região de ter desenvolvido Rocha Fundamental na região noroeste. Nos últimos três anos, a mineração guidone ocupa o primeiro ranking, a primeira empresa desse país a ocupar maior faturamento na atividade Rocha Fundamental. Na extração, ele é um bloco. Na serragem, ele é uma chapa. No pulimento, ele é uma chapa. E nos cortes, ele vira ladrilho, vira material para fachada, material para piso, material para bancada, aonde ele é aplicado de acordo com a necessidade de cada um. Em termos econômicos, a gente nunca pode esquecer de falar no café. E agora, mais recentemente, eu destacaria uma atividade que vem crescendo dia a dia, que é a criação de camarões. A cooperativa, ela veio depois de uma associação que existia aqui em São Domingos, que é a Associação dos Criadores de Camarões da Malásia. E a criação da cooperativa trouxe muitos benefícios aos produtores, porque a gente está numa região que tem um potencial hídrico muito bom para a criação de camarões de alga doce, por ser uma região quente, por ter uma excelente lâmina d'água. Então, e também ajudar o produtor na diversificação da propriedade rural. Porque hoje, a gente mora, vive numa região extremamente cafieira, e a gente percebe que o produtor precisa de ter mais uma fonte de renda, agregar valores aí na propriedade rural, para que ele tenha... se mantenha no campo, né? É uma forma também de manter o próprio produtor no campo, com a outra fonte de renda, que é o camarão de alga doce. São Domingos foi beneficiado, né? Eu diria assim, porque a sede da cooperativa está aqui em São Domingos do Norte. E a gente pretende levar isso tão adiante, que a gente pensa no futuro bem próximo, transformar a cidade de São Domingos e, por isso, o polo de referência do camarão de alga doce. Esse camarão, antes de chegar na área da planta, na área do beneficiamento, ele passa por um choque térmico, né? Uma lavagem no campo, uma lavagem inicial. A partir daí, ele entra num processo de toalete, que é o porto das amparas, das patas e antenas, né? Aí, depois, é arrumado em bandejas, para entrar no túnel de congelamento, com o ultracongelador por duas horas, e depois, nesse processo, ele é embalado, né? Embalagem própria, acabado pelo hidáculos, pela inspeção. E aí, fica a condicionável na câmara, ou em freezer, para a concentração. Música Essa gruta surgiu há três anos, a pedido da minha mãe, Virgínia Estefanone Bruni, que era que queria que construísse uma gruta de Nossa Senhora de Lourdes, aqui dentro da propriedade. Aí, a gente, através do pedido dela, ela faleceu, mas a gente continuou procurando um lugar que fosse adequado para construir a gruta. Aí, a gente veio várias vezes aqui para construir a gruta nesse local, por causa da água. Porque a água é tudo num lugar desse. Já a santidade que aqui se encontra, da natureza de tudo, nós temos mais significante por causa da água também, né? Que dê outra vida, a água é vida para tudo. Isso é uma coisa que não é uma igreja, não é um santuário, mas é um lugar que visite e oração. E a gente está se sentindo muito feliz com isso, né? Porque a gente colocar as imagens aqui igual nós colocamos. E sempre o pessoal visita durante a semana. Isso aqui está aberto para quem quiser visitar. Pode vir a hora que quiser. São Domingos é um mosaico populacional. Você tem aqui descendentes de italianos, você tem descendentes de alemães, descendentes de índios e descendentes de pretos. Então, tudo isso forma um mosaico. O que é um mosaico? É uma pintura multicolorida. Então, eu acredito que essa palavra está muito bem pregada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.